Boas Maltinhas, daqui com vocês é Ruben de Capa e hoje vos trago Bully, já há muito tempo que eu ando para jogar este jogo E já tenho visto que a maioria das pessoas gostam muito deste jogo e venho trazer para o meu canal, espero que vocês gostem E vamos a iniciar a nossa história Jamey, por favor diga algo James? O que? Quem é você? Mãe, eu pensava que você me disse nunca falar com estrangeiros Como eu disse antes, Jimmy, por favor, seja bom ao seu novo stepfather Ok, jovem jovem, eu adoro que você é duas vezes mais velho que o meu pai e você é gato e jovem Isso é suficiente! Eu tive com você, você pequeno brato Você te assustou a sua mãe, eu tenho meia-me-me a meia-me-me Meia-me-me-me é certo, de repente ele percebe Eu não acredito você, você pequeno monstro Nós vamos lidar com você quando voltamos do nosso aniversário, no próximo ano Aqui nós estamos, jovem jovem Aqui nós estamos, jovem jovem, caramba, caramba E aí nós estamos, jovem jovem, caramba, caramba O que é isso? Mãe, por que você se casou com aquele telefone? O que está acontecendo com você? Eu não acredito nisso. Você deve ser o garoto de Hopkins. De onde você veio? Nós estávamos esperando você. Bem-vindo à Academia de Bullworth. Eu tenho certeza de que você estará muito feliz aqui. Bem-vindo. De onde eu passei a minha vida esperando por que eu esteja feliz. Eu tenho um homem para se tornar feliz. O Headmaster está esperando-te, Hopkins. No seu estudante. O seu estudante está lá, garoto. No edificio principal. Não deixe o Dr. Krabblesnitch esperando. Ele é um homem brilhante. Brilhante. É andar em cima do lado do diretor. Na última vez que eu ia beber, Hopkins. Isso é uma coisa. Deixa-me ver. Por que as opções... Feitos... não é isto? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou um homem. Você é estúpido! Você esquece de ainda não sema? Você está lendo? Você está lendo ainda? Você está lendo de seu corpo. Onde você preferiu? Eu me lembro. Quando eu saio de lá, coisas irão ser diferentes. Eu sei. Eu estou muito medo de você. Eu vou te ver bem tão fortes. Você vai ficar louco. Não vou te verão. Preciso mais mais. Ninguém quer ser um carro. Tchau, tchau, tchau. Ah, sim. Então você deve ser Hopkins. Uh-huh. O que? Uh-huh. O que? Eu disse sim senhor. Muito bom. Agora, deixa eu ver. Você fez muitas coisas malas, não é? Vandalismo, grafite, língua mal, violenta conducta, desrespecante staff. Oh, eu estou com medo de você, Hopkins. Vamos, vamos. Sim, eu nunca encontrei um garoto como você. Nunca em toda minha vida. Hopkins, você é o garoto mais jovem que eu encontrei. Dizem-me, por que eu vou gastar meu tempo com você? Eu não sei. Porque é minha chamada. É o que eu faço. Você excel em causar problemas, e eu excel em fixar pequenos garotos como você. E fazendo você ser respeitáveis membros da nossa comunidade aqui na Academia. Eu tenho uma boa sensação sobre você, garoto. Uma sensação que você e eu serão grandes amigos. Você tem essa cabeça limpa, garoto? Ou eu vou limpar a minha própria. Miss Danvers, você ainda volta? Sim, Headmaster. E eu recebi seu café. Você é bom para mim, Miss Danvers. Não há mais do que você merece, Headmaster. Olha aí. 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 Você está fazendo-me cansado, cara! Por que estou me acreditando com dois homens? É só um outro nome para adicionar a lista. Essas são alíneas. Eu não sei se você quiser sair daqui! Não, não, não! Sai! 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 É o que é a hora que é! Sim! É o que é a hora que é! Pegue o novo garoto! Eww, fica! Cora! Cora... Peguei o Watts! Oh! Ele está ficando bem! Fe�� gente!! Cora! 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 it дос anime é. наçãoия! Cora! Cora! Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá. Lá, lá. Você está morto? Eu não vou esquecer! Eu não vou esquecer! Eu vou te dar de volta! Você está morto, Número! Ei! Abre-se! Isso é suficiente! Abre-se! Onde está o seu uniforme, jovem jovem? Abre-se! Abre-se! Ei, você é o novo garoto? Sim? O que é para você? Amor, não é? Dê-me um descanso, perfeito! Ei, relaxa, amigo! Você está tudo bem! Vá mais rápido, eles te colocaram em medicamentos. Eles fizeram para mim. Cara, você me assustou louco! Isso é fascinante! Agora eu me sinto desculpa! Eu disse relaxa, amigo! Desculpa, cara! Escute-me, cara duro! Eu não percebo porque não tem legendas, mas eu percebo! Eu estou oferecendo ser teu amigo! Confie-me! Em um lugar como este, você vai precisar de amigos! Então é por você! Você vai jogar bem ou o que? Você vai jogar bem ou o que? Sim, claro! Bom! Então, por que eu te mostro? Não temos uma barra na porta. Só uma máquina de soda. Você quer lutar? Vamos! 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 Estou vestindo minhas boas de maldita! Estou pronto para morrer! Você provavelmente pode mudar em um uniforme se você não quiser. Você tem pedido por isso! Eu vou te mostrar que eu não sou um homem! Você acha que eu me confiei? Ele precisa esperar para isso! Sem dúvida! Este é o cara de bom! Deixe-me o cara de bom! Vem para lá! Vem para o amigo! Vem para o amigo! Eu não sei se o meu amigo está acertado! Vou te mostrar para o amigo e não me interessar. Vem para o amigo. Eu não sei se eu tenho que fazer o amigo está acertado. Não sei se eu tenho que me engolhar. Eu não sei se eu tenho que me achar aqui! Eu tenho que te mostrar aqui! Vem para o amigo! Vem para a companhia! E aí, como você está? Você deve ser o novo garoto. Eu sou o Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins e não me perguntem como eu estou. Eu estive aqui por 5 minutos e já as pessoas me querem morta. Eu e meus pais não me amaram tão rápido. Bem, bem-vindo ao Bulwerth. Isso é um burro, ótimo. Eu fui expulso de qualquer lugar de um pouco mais decente. Sim, eu fui expulso de qualquer lugar de um pouco mais decente, porque eu estou muito ruim. Deixem o ato do velho, amigo. Ei, cara, o que é o problema? Bem, ADD principalmente, mas também a vida, meus pais, a escola, a civilização do Oriente. Mas, realmente, honestamente, suficiente sobre mim. Oh, eu vejo que você conheceu o mascote do dorme. Senhoras e senhores, eu te dou a Femboid, o garoto mais jovem na escola. O cara? O cara? Já se deve, car, não se deve sair daqui. novela homenagem. O cara Agora vejo o que você fez, Peter. A gente não pode te atender. O que é que você esperava sobreviver em tão pequena comida? Estava com um formato estranho. Estava a 1800x600. Eu sei que sou uma boa casca. Eu pratico há anos com a mão. O que é que quer dizer, pimpé. Pimpom... o que estas foram atendidas восc indicatedem a L gh還是, ssssssssss, Onde estão os filhos? É isso mesmo! Isso é Russell Salker. O grande espelho que quase te colocou no hospital. As palavras do mal! Pulverizando bem! Vamos, deixe-me alone. Você, cat! Agora! Nós não podemos só ir embora? Oh Jesus! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Vamos entrar e pegar algo. Isso vai ensinar a gente. É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Eu tenho algo para fazer! Você merece isso! Pauly! Eu dê que você tem uma lua de trás! Mas eu vou te defender! Tá feita! É isso mesmo! 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 Você sabe que você é louco assim, não é você? Eu tenho um... Eu desejo que eu pudesse fazer alguma coisa. Você não pode ir em um grande cidade com um garoto. Você pode perceber o quanto isso é louco. Espere! Não tem razão de se ficar trabalhando. O que é isso? 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 Uma escola daquelas e tantos. Só malha. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que é isso? Vamos divertir com ela. Oh! Não! Oh meu Deus! 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 Ei! Veja isso! Eu peguei o meu chocolate! Eu acho que você é louco! Você vai ter minhas coisas sobre mim. O que? O que? O que? O que é isso? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Como você gostou desse, Brick? E como é esse? Olá, comrade. Olá, comrade. Ele está. Show-lhe o que você fez. Oh! Eu estou bem. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu te amo. Eu acho que você vai sofrer. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Quer ser amigo? Eu tenho um trabalho para fazer, filho. O que é a absinthe? Eu vou te pegar. Obrigado! Hum... Quer sair? Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Ela está, vai me a chupar toda. Não, 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 não. Vê-lo. Chish! Euuff, vou te lembrar isso para sempre. Você realmente me desculpa. Eu não beijei. E eu depois te trazer a sua cabeça. Eu vou te mostrar quem é quem. Vim, vim, vim! Campeão, vim! E você não beijar, ela me beijou. Não se perdeu! Ah, vim, 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 Vim! Emagre o meu corpo. Por lá temos os nerds, claro que eles são completamente sozinhos Eles parecem muito malvados, eles são realmente malvados O deles é a biblioteca E eles são os preços, eles são dinheiro e atitudes condescendentes Sim, eles são imbredados e completamente malvados Muito observado, Jimmy boy Agora lá são os gregadores, eles acham que eles são difíceis Ou pelo menos tentam se parecer difíceis Eles não gostariam com eles, pelo menos não Não ainda, eles estão ficando no carro E o último, mas não o menos, os jogadores Esses meninos governam a escola Definitivamente evidê-los Tudo bem, não estou com medo de alguns monstros malvados Você aprende... Vamos, vamos Você está aqui para aprender, não para brincar Para ir para a classe O trabalho aqui está terminado Então vamos as aulas Vamos ver como é que é Começa um dos nobres As... derão até às onze e meia Ficou no canto esquerdo, superior... blblblblblblblblblbl Eu não sei que você parece maluco assim, não é você? O que você está fazendo aqui? Oh, certo. Cláudia. Cuidado para seguir as minhas instruções precisamente. Como estamos trabalhando com químicos volátil hoje. Carrega. Carrega. Bom trabalho. Presta atenção. Tenho de concentrar. A. W. S. D. A. Ah, esta foi fácil. Esta sim foi boa a química. É por isso que eu tive sempre vintes. Boa bombinhas, boa. Estou tudo bem... Vamos lá, héroe. Estou passando. Não é familiar? Sim, eu era uma professora de Polvort. Por favor, não me perdoe. Estou muito longe. Obrigado por estar fazendo algo mais agora. Andam sempre à bolha aqui. Oh meu Deus! É sempre sopa, sopa, sopa. Bem amiguinhos, eu vou gravar este episódio e vai ser mais pequeno. E pronto, e depois vou compensar mais no outro. Ok? Então vamos lá gravar. Estou hungry já. Entretanto, vamos divertir-nos aqui um bocadinho. Pimba! Não me engane! Por favor, não me engane! Eu não quero nenhum problema, ok? Ei, saia disso! Você diz que eu não posso me enganar? Sim, eu não vou me enganar. Sim, eu não vou me enganar. Sim, eu vou me enganar, eu vou me enganar. Pumba! Ahahahahahah! Ahahahah! Ahahahah! Ai que cara essa sustentável! Ahahahah! Uau! Fazer-me aqui mais craftar as minhas bombas. E salvar! Ai, calma. Isto é um bocadinho complicado. Ah, salvar, obviamente. Sim. E ponto amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo com vocês. Arrubem capa e fui! Tchau, tchau!